Música Fala povo, beleza? Tô aqui substituindo o Guilherme nesse Unbox Que ele não pode fazer Aí pra manter o padrão dele eu trouxe um gato também Pra ficar aparecendo aqui E aí eu vou abrir Esse veio da Gearbest É o Redmi Note 5 Versão chinesa Existe também a versão indiana Que é o Note 5 Pro Mas com as especificações inferiores Então vamos Aqui estão mais um pouco das especificações E esse é a versão 4GB de RAM 64GB de armazenamento interno O Snapdragon 636 com 4000 mAh de bateria E a tela é 18x9, novo padrão aí Que ocupa quase toda a frente do celular Tentar abrir aqui sem estragar muita caixinha Uma versão global importante Uma versão global importante Já ouvi falar que vem com capinha Vamos ver E é isso aí Capinha sempre bom Bem flexível Básica Aqui está o bichão aqui Vamos ver Tem um peso bacana Todo de alumínio Leitor digital atrás Câmera dupla Câmera traseira de 12 megapixels Abertura 1.9 E a outra 5 megapixels Para fazer modo retrato só 5 ela não tira a foto Só da profundidade de campo A tela é Full HD Dentro da caixinha vem o de sempre Manual que ninguém usa mais Cabinho USB Boa qualidade Micro USB não é USB-C Carregador Não é Quick Charge É um carregador comum Mas ele suporta Quick Charge E só E o peninho para tirar o SIM card Vamos ver o que tem aqui dentro O acabamento é muito bom Aqui é plástico Essa parte de cima Uma boa pegada Vamos ver aqui É híbrido Ou põe dois SIM cards Ou um de memória E um SIM card Podia caber os três No aspecto da tela Quase toda a tela Em relação às especificações Na tela Full HD Eu tenho o Android 8.0 Com a 1000 i9 Parece que vai ser atualizado Para 1000 i10 agora em julho Esse modelo e alguns outros Vamos ver se tem bateria É um octa-core de 1.8GB Crio 260 Com uma Adreno 509 Aqui mais 6 polegadas IPS LCD Lançado agora em março de 2018 Bem recente O problema é que Com a 1000 i9 Ele não está gravando Em 4K Nem em 60fps Por enquanto é só Até 1080 30fps A gente vai fazer Um review mais completo Vamos testar a câmera Vamos ver Vamos ver o que mais Que dá para Falar Ele tem a versão Preto Dourado Rosé Gold Azul E vermelho também Esse aqui chegou em 30 dias Não sei se eu já falei Mas câmera de 12 megapixels Com 5 E essa da frente aqui De 13 megapixels Abertura 2.0 Com flash Vai ter um flash Aqui Vamos ver se tem português É versão global Então deve ter Português Brasil Tem 5 giga Rede 5 giga hertz Estão configurado Daqui a pouco A gente volta Bom, está aí ele ligado A tela Uma tela bonita Bem Para a resolução Boa O brilho também é bacana Ele vem com Emissor de infravermelho Parece ser bem rápido Uma olhada na câmera Bem rápido Para tirar foto Qualidade é boa Dá para ver a textura Da capa Bem nítida Capa do computador Bom, basicamente é isso A gente vai testar Ao longo dos dias Depois a gente volta com Uma análise mais detalhada Com Outras especificações E alguma coisa Que a gente descobriu Ao longo do tempo Que vale a pena Comentar Não está configurado Aqui agora Mas ele tem Navegação por gestos Arrasta para um lado Arrasta para o outro Ele volta Para cima ele Vai para a tela inicial Abre multitarefa Depois a gente configura E mostra aí para vocês Então é isso Falou Abre multitarefa Oh